Olá, no Minuto Técnico de hoje nós vamos falar sobre a calculadora que nos ajuda a entender um pouco mais o impacto da locomoção, da saúde dos cascos dos animais no desempenho da propriedade como um todo. Através de uma avaliação visual, nossos técnicos vão encontrar no score de 1 a 5, ou seja, de saudável a uma lesão severa no casco, onde estão os animais nesse score de locomoção e agrupar esses animais, ou seja, para quanto maior a severidade da lesão, a gente tem vários estudos científicos que nos demonstram o quanto o animal está deixando de produzir de leite, o quanto que esse animal está deixando de reproduzir. Então essa calculadora nos ajuda a entender o quanto você está perdendo ou o quanto você poderia estar ganhando se tivesse uma condição melhor de locomoção dos seus animais. Se você quiser entender um pouco mais o impacto da locomoção em seu negócio, entre em nossa página de serviços técnicos www.abstechservices.com e encontre mais detalhes. Até o próximo Minuto Técnico.